Após a descoberta surpreendente do poder cicatrizante do Urucum em lesões da pele, surgiu a Profitos. A empresa viçosense de base tecnológica conquistou o país e vem melhorando a qualidade de vida das pessoas. Foram mais de 17 anos de pesquisa em parceria com a Universidade Federal de Viçosa até chegarmos à formulação ideal do estato de Urucum. Hoje temos produtos que agem na cicatrização de feridas complexas, amenizam sintomas de doenças da pele como a psoríase e dermatite, protegem a pele fragilizada dos idosos e muito mais. Profitos, bem-estar e qualidade de vida que vem da natureza. As vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando que graça teria a vida sem música. Sem ela não há paz, não há beleza. Como seria uma festa? O que seria de nós sem as canções que enfeitam o cotidiano com ritmos e versos? Quem nunca curou a dor de cotovelo dançando lambada ou terminou de se afundar ouvindo sertanejo sofrência? Quantos já criticaram e acabaram fechando a noite dançando até o chão com funk? De uma coisa eu sei, da vitrola da casa da minha avó aos fones da última geração, temos que olhar pra frente, caminhando e cantando e seguindo a canção da vida. O convidado de hoje, através da música, leva alegria onde está. E você já deve ter esbarrado com ele por aí. Vamos conversar hoje com o cantor Virgílio. Virgílio. Opa, é um prazer estar aqui, Romulo, conhecer você, eu te conheci, foi um prazer, viu? O programa está muito legal, eu gostei demais. Fico feliz de mais receber você aqui, você ter aceitado o convite de primeira. É uma honra pra mim, adoro o Viçosa, Viçosa é minha casa, hoje é. O objetivo do programa Viva Vida é conhecer um pouquinho das personalidades que estão ao redor de Viçosa, né? A gente quer saber de onde você é pra começar o nosso bate-papo. Rapaz, eu tenho tantos lugares, eu sou de tantos, igual o Renato Russo falou, eu já morei em tanta casa que nem sei mais. Mas é desse jeito. Eu sou mesmo nascido na cidade de Lajinha, fica ali perto da divisa do Espírito Santo. Nem nasci na cidade, eu nasci na Fazenda Bom Jardim, que fica no município de Lajinha. Chamava Lajinha do Chalé antigamente. Eu faço até uma brincadeira com o Raul Seixas, que falava da cidade dele, eu falo de Lajinha. Eu sou nascido na Fazenda Bom Jardim, Lajinha do Chalé, que é dois dias, cavalo e três a pé. Tá doido aí. Traz muita lembrança boa, você lembrar assim de Lajinha. Lajinha, eu passei minha infância toda lá, principalmente na roça, deixei grandes amigos lá, a história da música começou lá. A gente gostava muito de pescar, de fazer acampamentos de pesca e lá surgiu, a música começou ali. Na época que se podia fazer serenata, sentar a galera na pracinha pra tocar violão uma noite. A gente até tinha com vergonha de fazer, né? Hoje se você for fazer, provavelmente você vai ser assaltado. Vai apagar o mico. Vai apagar o mico, o vizinho vai ligar que tá incomodando. Vai chamar a polícia. Acabou o romantismo, acabou tudo. Mas nós fomos privilegiados, nós pegamos essa época. Que bom. Você acha que tem muita diferença de antigamente com hoje? Tudo, tudo. Virou tudo de cabeça pra baixo. Nossa. Virou tudo. O que mais indica isso, na sua opinião? Hoje foi preciso colocar regras em tudo, né? Antigamente não tinha regra. Baile tinha hora pra começar, mas não tinha hora pra parar. Isso era muito legal, porque nas pequenas cidades que a gente fazia baile, nós estávamos lembrando sobre isso um dia desse. Acabavam o baile, a turma que ficava até de madrugada, o dia quase amanhecendo, ia todo mundo pra calçada, sentava em frente à padaria, tocando violão e cantando, esperando a padaria abrir pra gente tomar café. Pra ir embora. Hoje você não pode fazer isso mais. Não pode. Hoje o bufê tem hora pra acabar, o baile tem hora pra acabar. Realmente são seis horas de festa, acabou seis horas. Quatro horas de música, seis horas de festa. O que passa disso é problema, o pessoal exagera demais, dá conta. Verdade. Você saiu de laginha assim e o que te levou a vir pro Vissosa? Olha, foi um longo percurso. Na verdade, eu fui nascido lá na roça, eu morava lá na fazenda e comecei a trabalhar com música em Mutum, que era a melhor noitada que tinha na época, era Mutum. Começamos lá de uma forma muito natural, o dono da casa que ofereceu pra gente, pra pagar a gente pra tocar, porque o povo ia lá pra ver a gente tocar, a gente ia de farra. Então a profissão começou assim. Começou na brincadeira mesmo. Começou na brincadeira. A gente tinha uma namorada, eu e o Paulinho Gudim eram um grande amigo até hoje, a gente tocava junto, cantava junto, de brincadeira. A gente tinha namorado lá em Mutum, a gente ia namorar, as meninas tinham pra casa, nove e meia da noite. Eu chamava todo mundo. Nove e meia tinha pra casa, aí levava as meninas em casa e ia lá pro barzinho do amigo nosso chamado Aconchego, que até poucos anos ainda existia. E lá a gente pegava o violão, começava, o Paulinho fazia solo e fazia segunda voz, fazia, fazia a base e fazia a primeira. E o povo descobriu que a gente tava indo lá fazer uma música lá de farra e começou aí a cidade, ia toda pra lá. Bom demais. Quando nós terminamos nosso namoro, fomos namorar em Ipanema, em Patiba, aí o dono... Mas deixou na outra cidade agora. Aí o pessoal parou de ir lá e o dono foi e chamou a gente e ofereceu dinheiro pra gente. Mas aí começou a visão profissional da música? É, aí que começou. Aí que começou. Isso foi princípio da década de 80. Falar nisso, mês passado agora eu completei 37 anos de profissão. Ó, muito entendo. 37. Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Foi um longo caminho. Foi uma vida. Aí nós ficamos ali em Mutum, tocando dois anos e pouco. Depois eu fiquei sozinho e recebi uma proposta pra ir tocar em Ipanema, que era outra noitada boa que a gente tinha. Depois de Ipanema eu fui pra Caratinga, fiquei uns dois anos tocando em Caratinga. Depois eu vim tocar aqui em Viçosa. Ai, sim. Nós estávamos conversando sobre isso um dia desse. No antigo Zona Sul. Onde ficava isso? O pessoal da Velha Guarda. Zona Sul ficava... Vocês sabem onde é a padaria... A padaria universitária hoje? Em frente à padaria universitária, hoje são prédios ali. Era Zona Sul e onde a padaria universitária é o TG. Ah, sim. Eu tocava que não passava nem carro na rua. Quase não tinha carro. Ah, sim. Lotado. O que é isso? Aí daqui eu fui tocar numa boate em Ponte Nova e fiquei dois anos e meio tocando essa boate. Quando a boate encerrou as atividades eu estava indo pra Muriaé, entrando ali pro estado do Rio. Aí eu conheci a dona da pensão, casei em Ponte Nova e a dona Francesca, eu casei e fiquei morando em Ponte Nova, que a família dela é de lá. E lá eu fiquei 25 ou 26 anos, não me lembro. Foi o maior show que você já fez, né? É, eu fiquei lá só morando, né? Eu falava que era uma cidade dormitória, que eu ia lá só pra dormir viajando. E dali eu fui pra vários lugares, vários locais, eu nem lembro mais. E daí, a partir desse momento que começou a pintar show pra um lado, show pro outro, assim, surgiram muitas dúvidas? Ou assim que você percebeu esse aumento de procura, você já se embarcou de uma vez? Não, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser profissional da noite. Esse é um problema, viu, homo? Que a maioria dos músicos são completamente equivocados. Eu vejo muita gente que vem trabalhar na noite, não vem pra ser músico, vem pra ser artista. Todo mundo correndo atrás de ficar famoso. A fama é uma consequência do tempo de trabalho, que pode vir ou não. E a maioria do pessoal não quer trabalhar, eles querem ficar famosos. Então o cara grava um CD, grava um DVD e fica tocando aquilo o dia inteiro e vai pra porta da televisão, na rádio, mostra... O cara quer ficar famoso. Vende a casa que tem pra poder fazer um show num lugar grande. Rapaz, não é assim. A fama é consequência que às vezes nem vem. E eu nunca tive esse pensamento, nunca. Eu tive o pensamento de trabalhar com música. Eu queria ter meu escritório pra me trabalhar com música. Eu queria abrir um leque grande pra que não faltasse trabalho pra mim. E você, desde de novo, o que você escutava pra te incentivar, pra te... Na época, Romulo, a gente escutava o que passava no rádio. Era muito... A novela da televisão é que ditava a regra o que a gente ia ouvir. A gente não tinha poder de escolha. E você comprar um disco antigamente era dificuldade. Ainda mais gente que morava na cidade pequenininha, morava na roça. Aqui em Viçosa tinha loja de disco. Mas na minha cidade não tinha. É difícil imaginar que até a música era um conhecimento tão difícil de se obter, né? É. Olha, eu lembro que eu ouvia músicas diferentes daquilo que ela tocava na televisão, na novela. Na rádio mundial passava de madrugada. Que eram os grandes lançamentos que a gente gravava numa fita cassete. Eu tenho essas fitas cassetes gravadas até hoje. Que quando estava armando chuva, o sinal ia embora, daí a pouco voltava e você escutava aquele barulho. Que era o raio que caía. O trovão estava vendo a fita. Eu me lembro, por exemplo, de lançamento. Eu tenho gravado isso lá quando o lançamento de uma música do Brian Adams. Foi gravado em primeira mão. Foi lançado em primeira mão na mundial. E eu gravei. Era um negócio assim, né? Você vê, no dia em que foi lançado isso. Ah, esqueci. Esqueci a letra dela. Ah, esqueci. Eu conheço a música. Foi sucesso a música. Foi sucesso a música. É Heaven, né? Eu vi o lançamento desse negócio. Eu era menino. Adolescente. E já mexia com você assim? Ah, a gente ficava babando nessas músicas, né? Aí eu falei pra minha mãe, eu quero estudar música. E como foi a reação? Não, mãe sempre me deu muito incentivo, né? Aí nós moramos em Mãe Mirim e lá tinha um conservatório de música clássica do Colégio Santa Terezinha. Mãe me colocou lá. E eu fui estudar piano. E foi uma decepção, porque eu estudei os três primeiros anos de piano, piano clássico, que era só parte teórica. É a coisa mais chata que você puder imaginar. Mas aí, tipo assim, por dentro a madureia já forma musicalmente falando. Aí quando eu fiz três anos de estudo, aí eu falei assim, não, eu vou, eu não quero, não é esse tipo de música que eu quero, não. Eu quero aquela música que eu ouço no rádio. Aí a mãe me deu um violão e eu aprendi sozinho. Aprendi não, estou estudando até hoje. Então o violão que... O violão que abriu a porta. É. Bom demais. E desde então, assim, você tem algum sonho, você tem algum plano, algum projeto para esse ano aí? Para a música? É. Não, a música, eu continuo com o mesmo plano desde o dia que eu comecei, lá em 1981. Eu quero trabalhar com música, eu quero aposentar como músico, ter a música como profissão. É uma profissão como outra qualquer. Mas ela tem que ser levada como profissão, sabe? Com responsabilidade, com disciplina. E é o que eu quero, eu quero viver de música, eu não quero viver de outra coisa. Além da música, você tem algum hobby, alguma coisa? O hobby que eu tenho é pescar, adoro pescar. Isso é bom. Meu avô gostava muito de pesca. Adoro. Eu vi meu avô saindo da casa da minha avó lá, andava muitos quilômetros, voltava com uma sacolinha cheia de peixinho, fritava para nós. E a felicidade dele, veja a gente comendo os peixes que ele pescava. Nós temos um grupo de pesca em Ponte Nó, pescamos mais de 20 anos juntos. Pescamos quase que no Brasil inteiro. Aí as primeiras vezes que a gente ia, eles levavam violão dentro do ônibus, escondido, achando que chegava lá, eu ia fazer um showzinho. Eu falei, escuta, vocês são aí, aqui tem médico, tem contador, tem mais não sei o quê. Vocês levam material de trabalho para vocês, vocês vão pescar? Ah, não. Pois é, porque se vocês não fizessem violão, eu não vou tocar, não, eu vou pescar. Você enfrentou muitas dificuldades? Todas. É mesmo? É, todas, claro. Por que, Romulo? A profissão de músico, ela nunca foi levada como profissão ao longo da história. Se você olhar por culpa dos próprios músicos, o músico é aquela figura meio avacalhada. Eu nunca concordei com isso. Quantos exemplos nós temos na música popular brasileira, não estou falando de gente pequena, estou falando de gente grande, que marca um show e não vai. Com a palavra Tim Maia, Nelson Gonçalves, que tratava as pessoas mal, o João Gilberto que desfeteava as pessoas no palco e saía do palco e embora. É um poder que a pessoa tem, que ela tem que saber usar, né? Essa é a imagem que passavam. Então, isso respingou na gente, que é pequeno aqui embaixo. Então, a gente não era tratado como um profissional. É aquela velha história de, vou fazer um evento aqui, se der lucro eu te pago, se não der você vai ficar no prejuízo. Aí não dá certo. Aí até você conseguir colocar na cabeça das pessoas que o prejuízo é de quem está promovendo, não é de quem está trabalhando. É verdade. Você botar isso no papel, no contrário. Foram muitos anos para chegar nesse ponto, né? Para a gente conseguir chegar nesse ponto. Mas todo tipo de dificuldade, tudo. Falta de estrutura. Mas muitas realizações? Só realizações, eu não tenho nada a reclamar. Nada a reclamar. Porque tudo faz parte do crescimento da gente. Com certeza. Ô Virgílio, a gente vai dar um intervalo rapidinho, uns minutinhos, e a gente vai voltar no nosso bate-papo. Canta uma música aqui para nós, só para a gente animar em casa. Uma antiga do Moraes Moreira. Três meninas do Brasil Três corações democratas Tem moderna arquitetura E simpatia mulata Como cinco fosse um trio Como um traço em fino fio No espaço seresteiro da elétrica cultura Deus me faça brasileiro Criador e criatura Um documento da raça Pela graça da mistura Do teu corpo em movimento As três graças do Brasil Tem a cor da formosura As três graças do Brasil Tem a cor da formosura A sua empresa precisa aparecer A Luz de Comunicação Visual A Luz de Comunicação Visual Coloca a sua empresa em destaque Camisas Coberta surpreendente do poder cicatrizante do Urucum Em lesões da pele Surgiu a Profitos A empresa viçosense de base tecnológica conquistou o país E vem melhorando a qualidade de vida das pessoas Foram mais de 17 anos de pesquisa Em parceria com a Universidade Federal de Viçosa Até chegarmos à formulação ideal do extrato de Urucum Hoje temos produtos que agem na cicatrização de feridas complexas Ameniza os sintomas de doenças da pele Como a psoríase e dermatite Protege a pele fragilizada dos idosos e muito mais Profitos Bem-estar e qualidade de vida que vem da natureza Olá meus amigos aí em casa Você que está acompanhando o Viva a Vida Talk Show Nós estamos aqui com o Virgílio Nosso cantor aí do dia Cabeça branca Cabeça branca Highlander Tem mais de mil anos que eu estou por aí rodando por aí Mas é bom É rodado Mas você é famoso, cara Muita gente fala assim Meus pais saem de casa lá para dançar forró Para te escutar lá O pessoal fala que falam comigo na rua Eu já ouvi falar muito de você Mas ninguém prova nada Ninguém prova nada Em tempos de delação premiada A gente fica velhado A Muli te proporcionou muitas amizades Nossa, não, mas é demais E Romulo, eu tenho um problema sério De guardar a fisionomia das pessoas O que eu passo de vergonha com isso Por causa do Facebook Facebook as pessoas estão reachando Reencontrando a gente Depois de 20, 30 anos Aí, ah, Virgílio, você lembra de mim? Não sei o que Aí eu olho Eu vou lá no perfil do cara Olho, não consigo lembrar Fala, companheiro, me ajuda aí Que eu não estou conseguindo lembrar O difícil é quando a pessoa O difícil é quando a pessoa quer que você lembra De qualquer jeito Que ela fica só alimentando as informações Mas é muita gente que vai passando pela nossa vida E vai ficando perdida Mas hoje eu me considero privilegiado Pela quantidade de pessoas que eu conheço Que eu conheço E que larguei aí Pela estrada Estão sempre lembrando de mim Hoje estão achando todo mundo E momentos também Que a gente proporciona momentos bons Na vida da pessoa também As pessoas querem devolver isso Para a gente de alguma forma De forma de carinho Olha, eles não esquecem É muito comum a pessoa ligar Virgílio, você cantou na minha festa de casamento Agora eu estou fazendo 25 anos de casado E você que vai cantar de novo Eu estou preocupado de começar a me ligar E falar que está fazendo 50 anos de casado Ah, tem uma senhora um dia desse Tem uma senhora um dia desse Chegou para mim com a criancinha de colo Virgílio, você lembra de mim? Eu sou fulano de tal Não me lembro que cidade que era Eu falei, comadre, não lembro não Só desculpa, mas é tanta gente Ela falou assim Você cantou na festa de 15 anos da minha filha Eu falei, ah, que legal Como é que ela está? Ela falou, não, já casou Ah, o que ela me deu? Eu falei, olha, já é filha dela Ela falou, não, é neta dela Eu falei, creio em Deus Pai, gente, eu estou ficando velho Mais, gente Bisneta da mulher Começou a cantar, nem tinha cabelo branco Então, não Não, eu acho que o primeiro show que eu fiz Foi na Santa Ceia Música ao vivo lá Não, eu comecei a ficar pretinho Comecei com 18 anos E você gosta de viajar? Adoro A coisa que eu mais gosto de fazer Pegar estrada Pegar estrada E de noite Que é a hora que eu mais gosto de viajar E é justamente o que eu faço E quando você chega assim Você é contratado para ir em uma cidade Que você nunca foi Você chega lá Você chega antes Passa o som Isso E como que é essa recepção? É sempre bom? Às vezes você passa por alguns momentos difíceis também? A primeira vez Sempre a gente é olhado com a desconfiança Eu já contei isso aqui no programa do João Vicente Isso espelha direitinho o que acontece Quando você vai em um lugar que ninguém te conhece Ninguém nunca te viu Por exemplo, eu fui fazer a inauguração de uma casa noturna E eu contei isso no programa do João Nós rimos demais Aí eu fui fazer a inauguração da casa E o dono da casa falou assim Você vai começar a tocar meia-noite A casa vai encher antes Deixa o pessoal perguntar Você só vai tocar meia-noite E eu tocava sozinho na época Com violão Fazia baile doido Fazia baile sozinho com violão Aí tinha um fogão Lá no fundo do lugar Que os fogão além é enorme Parece um jipe, né? Tão grande Eu sentei no fogão Peguei uma xícara de café Que eu gosto demais Porque eu tomando um cafezinho E aquele trem foi enchendo de gente Foi enchendo, enchendo Eu olhava de cima do fogão Assim só tinha cabeça Aí chegou um velhinho Com uma garrafa de cerveja na mão E um copo Ele não me conheceu também Nunca tinha ido lá Ele sentou do meu lado Olhou pra mim e falou assim Tomei ferro Eu falei Por que o senhor tomou ferro? Comprei uma mesa cara E pra assistir um baile Agora disse que é só um rapazinho Magrelinho com violão Eu falei Mas o senhor jogou o dinheiro Que eu sou fora Ele falou Você acha? Ele falou Claro que o rapazinho Sozinho com violão Fazer o senhor dançar Ele falou Pelo menos eu vou ficar berto Ele passou na frente Você não contou na hora não Você deixou ele ver primeiro Eu comecei a tocar O baile inteiro dançando Ele passou na frente do pó Quando ele me viu Deu uma gacalhada Pelo menos pra mim Boa Então as pessoas me olham Sem me conhecer Me julgam muito pela aparência Depois graças a Deus A gente abre mais um espaço É bom demais E é bom o seu trabalho também Porque você faz alegria do pessoal De um jeito que fica inesquecível mesmo O momento especial das pessoas Precisa de alegria Mais igual o texto que eu preparei no começo Falando da importância da música Nos momentos Rapaz Os músicos são privilegiados A gente trabalha com alegria Você vê um policial Trabalha com um bandido O médico trabalha com gente Que está doente A gente trabalha com festa Com alegria Isso é um privilégio Para nós Isso é um privilégio Não tem que agradecer a Deus Todo dia E parceria musical Não é só o cara magrelo Com violão Você já fez várias músicas Eu comecei com o Paulinho Godin E esse amigo meu Que ele foi até para a Europa Ficou famoso lá Ele está em Mutum hoje E depois eu fiquei sozinho Durante muitos anos Muitos anos Fiz baile sozinho Aqui em Viçosa mesmo Todos os clubes aqui Eu já fiz baile aqui Em outras cidades também Aí há mais ou menos 15 anos atrás Eu encontrei Custódio Que é meu baterista Que é um músico Da velha guarda O cara começou a tocar Bateria com 8 anos de idade Na banda do pai dele Que era a banda de baile Com autorização do juiz Para ele poder ir no baile Caramba Você tem ideia Custódio é mais velho que eu Tem ninguém mais velho que eu Não, mas o Custódio é mais velho que eu E ele é profissional Esses anos todos Já tocou com vários artistas famosos E hoje ele está só comigo É um maestro Quem já viu o Custódio tocar Sabe como que ele é Ele é um maestro mesmo Ele impressiona Próxima vez que você vier No Viva Vida Talk Show A gente vem aí trazer Para fazer um musical Trazer Essa semana nós fizemos um show Aqui em Itaperu No estado do Rio E eu ouvi a melhor definição Sobre o Custódio Um rapaz que estava na festa Falou assim Virgílio Onde você arrumou esse baterista? Ele é lá de Ponte Nova Ele toca comigo Agora já tem quase 15 anos Ele falou Rapaz Não sei se você já reparou A pegada dele é do Charles Wates O baterista dos Rolling Stones E é mesmo Aí eu fui reparar O Charles Wates tocar Aquela calma dele Segurando as vaquetas Assim Tocando com aquela Com nitidez Não é aquele baterista De porrada Não Ele é um maestro Como se ele estivesse tocando Um piano As teclas de um piano Aí a gente Bota 10 Aí vale a pena Muda tudo Muda o conceito Da música E você tem Algum CD? Você já gravou Um trabalho? Rapaz Eu detesto gravar Eu já gravei Eu gravei Acho que foi em 1994 Eu gravei um disco De música popular brasileira Que eu fui empadrinhado Pelo Paulinho Pedra Azul João Bosco Me deu uma música Para gravar O Tunai E eu gravei Só gente boa Cleiton e Cleidi Gravei Belchior Que ele falou Para mim Belchior falou Foi a única pessoa Que gravou aquela música dele E Qual música? Fotografia 3x4 Eu me lembro muito bem Do dia em que eu cheguei Não sei se você conhece Jovem que desce do norte Para a cidade grande Os pés cansados e feridos De andar légua tirana Ele é bom, né? Essa música é a história da minha vida Aí eu tive que gravar Não teve jeito Sim E depois Agora tem Quando eu completei 15 anos de profissão Nós fizemos um show Em Tioflotone Que me encomendaram Um show todo em inglês Que a festa era temática Sobre a Inglaterra Aí nós pegamos Só Beatles Rolling Stones Phil Collins James Taylor Só gente boa Queen, né? Rod Stewart E eu gostei tanto desse show Que a gente reproduziu No estúdio E fizemos um CD Só todo em inglês É o que está aí agora Mas eu não gosto de gravar Eu acho Não consigo cantar no estúdio Você vê a dificuldade Que eu tenho de cantar aqui Não, mas aqui você está descontraído Não, mas eu não sei Eu não sei cantar Canta aí Não sei Estilo de música Assim Que você toca Tudo 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 Se você for fazer uma linha do tempo Agora pra nós Assim, você começaria Nos anos 70 ou 80? 70 Então começa 60 também Tem muita coisa boa Faz uma linha do tempo Pra nós Ih, cara Eu não vou lembrar Mas é muita coisa boa Mas eu queria Ao invés de tocar Eu queria te falar sobre isso Sim É uma coisa Que é um câncer Na vida noturna Eu não entendo Como que os músicos São preconceituosos Em relação aos outros O cara que toca A moda caipira Ele tem preconceito Contra o sertanejo universitário Não tem Se são Não tem amizade É, não existe união O cara do sertanejo universitário Não gosta do cara do pagode O cara do pagode Fala mal do cara do rock O pessoal do rock Não gosta da bossa nova Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Rapaz, que ignorância Sua ignorância Não me misturo Não sei o que Que é isso, cara Ô Virgílio Mas você percebe Que isso aí é um defeito humano Humano Se você parar pra pensar Vamos falar do futebol Essa raiva Sabe Esse ódio Que tá dentro da pessoa E ela tenta buscar Alguma coisa Pra colocar pra fora Então talvez Isso aí pode ser Desde o futebol Na violência No estádio Pode ser daquele Do músico De Ah, eu não gosto Do cara que toca sertanejo Porque eu Não tenho nenhum time O cara que toca funk Mas olha só Eu concordo com você No meio artístico Não era onde Era pra estar acontecendo A revolução Contra qualquer tipo De discriminação Ou preconceito Não era no nosso meio E é justamente No nosso meio Que tem essas divisões, cara Eu não consigo entender isso E esse negócio De linkar a música O estilo musical Com a índole Da pessoa Isso também É um preconceito Ruim também É muito estranho Ou então colocar assim Determinado tipo de música É música de gente inteligente Isso é uma bobagem Isso tem matado A música popular brasileira Ah, que o pessoal Da bossa nova É o pessoal Que entende de música Cara, quem entende de música Somos nós Que vamos pra noite Tocar Gostar de música É outra história Aqui no Brasil Tem uma divisão O cara que tem Tem dois caras Todos esses Tem muitos CDs Tem disco vinil Tem coletânea De música em casa Aí tem o cara Que gosta de bossa nova De jazz E de música erudita Clássica E tem o cara Que gosta do sertanejo Do forró Do samba Mas não sei o que Esse cara aqui É tido como o cara Que gosta de música O outro da bossa nova É o cara Que entende de música Isso é uma bobagem Isso é uma besteira Eu já vi Tanto a bossa nova Ruim Horroroso Que não dá pra ouvir E já vi Tanto pagode Maravilhoso Se você pegar Um sambinha Por exemplo Do Araqueto É uma coisa Maravilhosa Aí você pega Uma música De João Gilberto Todo mundo enche a bola Que é proibido Falar mal dele Eu detesto Eu detesto Que é tipo de música Então assim Quebra esses Tem que parar Com esse negócio Para com essa divisão É o gosto musical É olha Eu não gosto de funk E tem muito a ver Com o momento A ver com o momento O tipo de música Que você vai escutar agora Ou você está triste Você vai escutar uma música Mais ou menos Para te deixar alegre Então pode ser Uma ferramenta Para a vida Na época que eu comecei A trabalhar com música Nós tínhamos As festas temáticas Aí O que era A festa temática Carnaval Por exemplo Nós acabamos de sair Do carnaval Carnaval é samba Frevo Pagode Axé Machinhas Festa temática Festa junina O que toca Em festa junina Forró Arrasta pé Chote Baião Chachada E outros exemplos Vamos ficar só Nesses dois O que aconteceu hoje Inventaram uma bobagem Pregaram No ouvido das pessoas Um negócio Chamado diversidade Em nome da diversidade Mataram as festas temáticas Você vai No carnaval Hoje Em quase todas as cidades Com raras exceções É setanejo universitário E funk No carnaval Funk No carnaval Funk é música americana Nada contra o funk Mas mataram o carnaval Aí você vai Eu fui convidado Para tocar em uma festa junina Um dia desse Aí eu preparei Forró De festa junina Luiz Gonzaga Dominguinhos Chama chuva Forró Caracterizar Caracterizar Aí quando eu acabei de tocar Falei Agora tem uma banda aí Aí eu falei para o custódio Vamos ver a banda tocar Era uma banda de heavy metal Heavy metal Na festa junina Então Perdendo Aí eu falei Seu gente Pô Aí matou a cultura Em nome dessa diversidade Pô Aí eu não gosto Eu falei aqui Eu não gosto de funk Então não vai na festa de funk Aí eu gosto de samba Ótimo Vai assistir o samba Sim Tá aberto Cada um vai na sua Agora misturar tudo Acabaram com a noite Na vida noturna da cidade E você falou Esse negócio da diversidade É Antigamente Dos músicos Serem muito unidos Ou não Você pega Antigamente Os músicos Que conseguiram sucesso Eles eram amigos Eles construíam juntos Eles trabalhavam juntos Os músicos famosos Eles são amigos Na época aí do Cazuzo Igual jogador de futebol Eles são amigos Os músicos Aqui embaixo No interior É um comendo o outro Querendo arrancar o coro do outro Um falando mal O jeito de tocar O meu é que é certo Do outro que é errado O estilo de música Que eu gosto É que é o bom O outro é ruim Cara E eu tentei unir Tentei Fiz isso aqui Mas foi uma utopia Você não consegue unir músicos Ah isso é difícil Mas aí nós estamos aí Na luta diária Pra ir mudando isso Pouco a pouco E levando Mas a profissão de músico Vai acabar Se continuar assim Vai acabar Porque você olha A indústria de festa Nós temos a indústria da festa Viçosa sabe disso Viçosa uma cidade Que mais tem festa Todos os profissionais Que compõem a indústria da festa Como buffet Decoração Equipamento de som Iluminação Garçom Porteiro Cozinheiro Etc Etc Todo mundo já se uniu E já se organizou Menos os músicos Com o passar dos anos Eles vão ficando cada vez mais distantes Mais afastados Mais afastados E aí abre Abre o espaço Pra pessoas Que não são músicos É o que mais tem E vai trabalhar Naquele ramo ali Administrar os músicos Ali pra fazer Eles Eles Produzirem Pro empresário Tudo vai ficando cada vez pior As festas As pessoas Vem falar Virgílio O lugar que tinha pra gente dançar Hoje música de boa qualidade Era nas festas particulares Estão acabando Também Porque aquele DJ Que só toca funk Só toca o novo Ele vai pra festa Hoje ele não quer saber A faixa etária Estou falando mal de DJ Tem muito DJ bom É isso que eu estou dizendo Estou dizendo É o mal O mal profissional Que geralmente é contratado Os maus profissionais É que são contratados Por causa de preço Então eles estão matando A vida noturna Dos clubes Das casas noturnas Das festas Culpado é quem contrata Você tem algum agradecimento Pra você fazer? Se eu for agradecer Eu vou ficar até amanhã É tanta gente Que eu tenho que agradecer Na minha vida Mas eu vou resumir A pessoa que é a mais importante Na minha vida Que me fez chegar Onde eu cheguei É pouco Mas eu andei pra caramba É Deus Ele me trouxe aqui Ele guiou meus passos Pra fazer o que eu faço E da forma que eu faço E acho que tem agradado Graças a Deus Muito bom Com certeza E se for pra te achar Pra te contratar Pra você fazer um show Pra nós Como é que faz? Inclusive o show Tá tão barato Que estão comprando Pra revender É mesmo? Então é bom demais Meu telefone é 988761787 Vamos colocar aqui embaixo 888761787 O código é 31 Aqui eu tô morando em Viçosa Funciona uma de zap Nesse número aí? É de zap também É vivo e zap Vamos anotar ele então Agora pra gente A gente já tá chegando No finalzinho Do nosso programa O Virgito A gente quer que você Se resume em três palavras Eu, cara? É Isso aí é difícil Eu Eu sou um cara Da roça Eu sou mineiro Desconfiado Eu sou muito da roça E a coisa que minha mãe Me ensinou muito É humildade Não tem ninguém Nesse mundo Que é insubstituível Isso não existe Humildade sempre Temor a Deus Eu acho que Deus Em primeiro lugar Eu acho muito Nós estamos vendo aí Na política do nosso país Os políticos que estão Governando o país Que não acreditam em Deus Não tem como dar certo Não tem como Tá aí O resultado tá aí Então Deus em primeiro lugar Humildade E família Família é um negócio Que bota assim Um norte na vida da gente Eu consegui botar Minha cabeça no lugar Na minha profissão Depois que eu Constituí uma família Sim Isso é importante É ótimo Que eu ouvi isso também É aprendizado Ô Virgílio Quero te agradecer muito Por você ter aceitado O convite Eu que agradeço Eu que agradeço Certeza que o pessoal Em casa aí Te conheceu melhor Ficou feliz De te ver aqui também Eu também Tô muito feliz De estar aqui Viçosa é um lugar Maravilhoso Você vai ser bem-vindo Então Virgílio Muito obrigado Eu que agradeço Vamos encerrar o programa Aqui ouvindo Mais uma canção Do Virgílio aqui Fonte de mel Nos olhos de gueixa Caboque e máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A tua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda Sabe viver Você me faz feliz Essa canção É só pra dizer E diz Após a descoberta Surpreendente Do poder cicatrizante Durucum Em lesões da pele Surgiu a Profitos A empresa Viçosense De base tecnológica Conquistou o país E vem melhorando A qualidade de vida Das pessoas Foram mais de 17 anos De pesquisa Em parceria Com a Universidade Federal De Viçosa Até chegarmos A formulação ideal Do estato de Urucum Hoje temos produtos Que agem na cicatrização De feridas complexas Amenizam sintomas De doenças da pele Como a psoríase Dermatite Protegem a pele Fragilizada Dos idosos E muito mais Profitos Bem-estar E qualidade de vida Que vem da natureza Música Música Música